O projeto Zona Azul, sistema rotativo de estacionamento, deve começar a funcionar no começo do ano que vem no centro da capital. Algumas mudanças já podem ser vistas por lá. Carros estacionados no calçadão da nova Praça da Matriz. Isso mesmo, foi permitido. E já tem até flanelinha trabalhando aqui. Os agentes de trânsito tentam manter a organização. Essas vagas facilitaram a vida de quem precisa estacionar o carro todos os dias no centro da cidade. A gente trabalha aqui todo dia, então ajuda muito. Se não chegar cedo, você não pega vaga aqui. Mas nem sempre é fácil. Conseguir uma vaga aqui exige paciência. Estou a meia hora procurando um lugar para estacionar. E quando a gente acha, eles colocam moto no meio, os que ficam aguardando, para a gente não estacionar. Não sei o porquê, já estou rodando há meia hora. Não tem vaga, pessoal. As vagas que tem, é muito disputadas. O projeto Zona Azul, discutido há mais de três anos, deve começar a valer no começo do ano que vem. O sistema de estacionamento rotativo promete facilitar a vida de quem vem ao centro da capital de carro. Ao todo serão 3.200 vagas. Assim que o projeto começar a funcionar, o motorista vai pagar R$ 2,45 pela hora de estacionamento. E só vai poder ficar na vaga até três horas. Quem vai trabalhar no novo sistema já começou a ser treinado para isso. Pelo menos 50 flanelinhas passaram por entrevista. O Daniel é um deles. O treinamento foi a capacitação da gente para exercer o serviço, de acordo com a tecnologia que eles iam propor para a gente. O projeto só vai aproveitar 200 flanelinhas, o que preocupa a associação dos guardadores e lavadores de carro. Isso aí, com certeza, muitos vão ficar de fora. Apesar de que o Zona Azul não vai ser na cidade toda. Vai ser em áreas principais, onde tem o maior fluxo, principalmente aqui no centro. No centro já é possível ver que as vagas foram marcadas. E em ruas como a Barroso, foram instalados no asfalto alguns sensores. Eles vão detectar a hora em que o veículo estaciona. Os profissionais treinados vão usar monitores portáteis para controlar o tempo de permanência. A concessionária responsável pelo serviço ainda vai disponibilizar os cartões de estacionamento, que serão vendidos. O motorista também vai poder comprar pela internet os créditos de estacionamento. Desembarcou hoje em Manaus o suspeito de mandar matar o soldado Portilho em uma área de invasão na zona norte da capital. O crime foi em maio deste ano e o criminoso foi preso em Goiás. Rodolfo Barroso Martins, o gigante, é considerado de alta periculosidade pela polícia. Preso semana passada em Anápolis, no estado de Goiás, o foragido foi trazido para Manaus com as mãos e pés algemados. O desembarque no aeroporto internacional Eduardo Gomes teve que ser diferenciado. Nossa equipe de análise de inteligência aqui da Delegacia de Homicídios via monitorando todos os seus passos, todos os estados por quais ele passou. E aí quando ele fica, como nós vimos através de nossas interpretações de inteligência, que ele fixou a residência, passamos a focar mais a sua localização. E assim que tivemos essa localização exata, contactamos a polícia civil de Goiás. Gigante foi o penúltimo homem capturado pela tortura e execução do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho. Encontrado enterrado no fim de maio deste ano na invasão Buritis ao Verde, no Nova Cidade, zona norte da capital. Segundo a polícia, Gigante levava uma vida de luxo no estado de Goiás. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na área da invasão Buritis ao Verde e o homem que bateu o martelo para o assassinato do soldado Portilho. Ele era a pessoa que, apesar de não estar lá, ele tinha o domínio dos fatos. Era a pessoa que poderia falar para não executar o soldado, mas infelizmente ele falou que era para executar o soldado Portilho e enterrar logo após. Ele nega tudo, mas nós temos, além das provas testemunhais e das pessoas envolvidas, nós temos todas as provas técnicas que ele recebeu, essa ligação, passou essas informações, essa autorização na verdade, e bem como do seu envolvimento com tráfico também lá na área do Buritis ao. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e seguiu direto para um presídio na BR-174. 16 pessoas foram apontadas por envolvimento na morte do soldado Portilho. Apenas Fábio Barbosa de Souza, conhecido como índio, segue foragido. Três eram adolescentes e foram apreendidos. Um dos bandidos foi encontrado degolado em junho deste ano na M-010 e outros dez já estão presos. E dois policiais militares foram presos suspeitos de roubar um carro na Zona Leste de Manaus. Durante o assalto, eles se passaram por policiais civis. Um outro homem que estava com eles fingiu ser um oficial de justiça. O crime foi no fim de setembro na Avenida Grande Circular, mas a polícia só chegou até os dois policiais militares depois que a dona do veículo foi até a delegacia registrar o caso. O outro suspeito envolvido no assalto está foragido. Em setembro, a vítima nos procurou, dizendo que estava conduzindo seu veículo pela Grande Circular, quando foi abordada por um oficial de justiça e dois policiais civis, e que falaram que o carro tinha alguma pendência judicial, tomaram o carro da moça e esse carro não apareceu mais. Rodrigo Macedo já havia sido preso no início deste mês, quando se passava por um policial militar. Com ele, a polícia apreendeu o uniforme da PM, uma arma e até colete à prova de balas. Ele foi a pessoa que se passou por um oficial de justiça. E as duas pessoas que se passaram por policiais civis eram policiais militares, que foram identificados. Um dos policiais militares é lotado no setor da polícia militar, que fica despachando as ocorrências. E como ele fica lá dentro, ele tem acesso ao site do tribunal de justiça, o site da polícia civil. E ele identificava o veículo, via que tinha alguma pendência judicial e organizava toda essa abordagem, se passando por oficial de justiça e policiais civis. Os dois policiais militares já estão presos no batalhão de guarda. Já Rodrigo, que segue foragido, vai ser indiciado por roubo, associação criminosa e usurpação de função pública. E três pessoas foram baleadas durante um tiroteio na Praça da Matriz, no centro de Manaus. Entre os feridos, um gari que trabalhava na decoração de Natal da área. É para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Marquilze Pereira. Boa tarde, Marquilze. Como é que está a situação agora aí na Matriz? É isso mesmo, Marcela. A confusão ainda é grande aqui na praça. A gente pode ver que há muita movimentação aqui no entorno. Foi por volta de quatro e meia da tarde esse tiroteio entre assaltantes. Dois assaltantes perseguiam outros dois e fizeram vários disparos, pelo menos doze tiros. E segundo a polícia, olha, um assaltante foi baleado, ele entrou num táxi, foi para o SPA da Colônia Oliveira Machado e acabou preso lá. Um outro acabou preso aqui mesmo na praça. Várias viaturas vieram atender a sua ocorrência. Três pessoas ficaram baleadas, elas passavam por aqui. Era a Nívia Maria de Carvalho Solimões, de 37 anos, o Agnaldo Márcio da Silva, de 44, que teve aí um tiro no braço, e o Arnold Nessar, de 36, que é um gari que trabalhava na decoração de Natal aqui da praça. Eu vou conversar com o capitão Malheiros porque ele atendeu a ocorrência, ainda está em diligência, né? Capitão, doze tiros aqui na praça. Vocês estavam com o patrulhamento reforçado nessa área hoje, num horário de pico? Tanto nós estávamos que isso fica concretizado pela detenção, pela prisão de dois elementos. A polícia agiu de maneira rápida, eficaz, sem dar nenhum disparo de arma de fogo. Os elementos, eles foram identificados, só pra você ter noção, a gente, um evento desse, que a polícia trabalha na reação, não na ação. Então, um evento desse, onde há disparos em via pública, nós temos crianças, nós temos senhoras, nós temos população, e as pessoas, elas meio que se espantam, né? Ficam horrorizadas. Então, diante desse teatro todo, o policial militar, ele foi capaz de identificar os meliantes, né? Que na correria toda, ele foi capaz de identificar o suspeito que estavam correndo. Correram atrás desse suspeito daqui até a praça da antiga prefeitura, e eles tentaram se esconder dentro de um bar. E como o policiamento estava em perseguição, correndo, verificou, e quando eles entraram, o policial entrou, abordou e encontrou a arma de fogo. Vocês chegaram a disparar? Não, não houve nenhum disparo, eu vou deixar bem claro, né, que não houve um disparo pela polícia militar. Nenhum. Ok, obrigada pelas suas informações, capitão. Olha, nós registramos tudo o que aconteceu, nós vamos ver imagens agora, que foram feitas pela nossa equipe do Portal em Tempo. Foi uma confusão absurda, porque as pessoas atingidas precisaram de atendimento médico. O SAMU veio, elas foram socorridas e levadas para as unidades hospitalares que ficam aqui próximas. O susto foi muito grande. O estado de saúde delas parece que não é grave, a gente ainda não tem muita informação. O fato é que elas foram atingidas e agora as pessoas que estão aqui no entorno da praça ainda estão bastante preocupadas. Muita gente tentando entender o que aconteceu, muita gente que estava passando e chegou a ver aí a ação dos assaltantes. E a gente continua acompanhando, Marcela. Amanhã a gente mostra todos os detalhes nos nossos telejornais. Eu volto com você. Obrigada. Essa foi a Marquilze Pereira ao vivo lá da Praça da Matriz, onde houve um tiroteio. E vale lembrar, né, um dia após a inauguração, na verdade dois dias após a inauguração, a ousadia dos bandidos e a pronta resposta aí da polícia militar, que realmente agiu de maneira efetiva. A seguir, campanha quer evitar câncer de próstata em cães e gatos. A gente volta já.